Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Vamos quebrar aí fora do Brasil, velho. Sua filosofia de vida não me convence, não. Palavras são apenas palavras. No final das contas, falação demais é aquela velha história que não convence mais. Para mim não convence, a realidade é outra. A vida nunca vai de acordo com a teoria, sempre na prática. Na prática você vê como as coisas são. Menos contato, para mim é melhor. É muita confusão, muito estresse, bom evitar, né? Bom, esse ano eu vou terminar o ano só fazendo um exame, indo no médico. Vou finalizar o ano assim, velho. Mas quase todo ano acontece uma coisa boa. Lá no finalzinho do ano acontece alguma coisa boa. Sempre acontece. Teve uma vez aí que, alguns anos atrás, que aconteceu uma cagada feia, quase que ia me ferrando. Chegou dezembro, eu consegui resolver o negócio. Aconteceu uma coisa milagrosa, que não tem nada a ver com esse problema que aconteceu, mas parece que foi uma forma de agradecimento, né? Para compensar as coisas desagradáveis que aconteceu. Caralho, o cara voou com o carro aqui do lado, velho. Teve uma outra vez também, né? Estava tudo zoado, tudo indo por água abaixo. Aí, quando estava quase, acho que novembro, não sei se foi ano retrasado, 2017, acho que foi. Eu acerto uma aposta inusitada, que me voltou uma grana boa. Garantiu o final do ano, né? E o começo do ano novo. Sempre há uma coisa que compensa. Talvez seja coisas do destino, brincando com a vida da gente. Eu só sei que eu não acredito mais nas pessoas. Simples assim. Eu acredito nas atitudes delas. Agora, não estou falando atitudes boas, independente se é atitude boa ou ruim. É a realidade, né? Você vai acreditar porque é o que a pessoa vai fazer. Não interessa se a pessoa falar A ou B, falar isso ou aquilo. A atitude da pessoa vai mostrar realmente o que é a intenção dela. Essa é a verdade, tá ligado? Repara nisso para você ver. A pessoa que fica falando, falando, falando isso ou aquilo. Ouvindo muito. Observe. Observe. Observa como é que a pessoa é. As atitudes vão mostrar o que realmente a pessoa é. Essa é a vida que a gente vive. Conheço gente maquiavélica, gente psicótica, gente lunática. Gente que finge uma coisa, mas é outra. Eu, com essas pessoas, me finjo de besta, sabe? Me finjo de bobo. Acho que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Eu disfarço. É a única forma. Porque não tem como você bater de frente com essas pessoas nesse sentido, nesse aspecto. Porque não sai do lugar, sabe? Você só vai ficar repatendo, assim, ó. Vai ficar numa inércia do caralho. Vai ficar assim, ó. Você tenta fazer um ataque, a pessoa faz um ataque. Aí você fica num bate-bola do caralho. Infinitamente. É um loop que não tem fim. Pode acreditar. Tem gente que é assim. Não tem esse negócio de conversar, mano. Esse negócio de conversar aí nunca vai a lugar nenhum. Então, passando aqui perto da escola onde eu estudei, eu tenho uma raiva. Porque eu já falei isso muito tempo atrás no vídeo. Eu odeio escola, sabe? A escola é um lugar pra quem quer seguir o caminho certo. Nos dias de hoje, piorou, sabe? Você só apanha. Você só sofre. Você é humilhado. Faça vergonha. E são poucos que vão ficar do seu lado, sabe? E você ainda vai ficar com aquela mentalidade de querer matar todo mundo. É o começo do caos. Não, o pior que não é os colegas, né? Tipo, comigo foi assim. Se eu falar isso, a pessoa que lembra desse caso é exatamente naquela ocasião que aconteceu. Se a pessoa não for burra, vai lembrar. Me chamar de marginal, drogado, que vem pra escola só pra bagunçar. E detalhe, eu era o aluno mais comportado. Tirava notas altas. É aquela história, né? Pessoas assim sempre vão ter pessoas que não vão gostar, mano. A maioria. Zé Polvinho pede breque, né? Vai ter inveja, vai ter olho gordo, vai querer o seu mal. Aí um detalhe. Eu tô ligado, velho. Eu tô ligado que tem... Não sei se é uma pessoa ou outra, mas tem alguém aí com maracutaia pra cima de mim, que eu sei, mano. Eu tenho meus informantes também. Então, as pessoas acham que a gente é besta, né, velho? Ah, e o detalhe. São coisas que eu não comento, mas assim... As pessoas que podem, nessa ocasião, tentar fazer alguma coisa nesse sentido, pra me ajudar, né? Entre aspas. Eles estão vendo isso, porque eles acompanham, né? Tipo, é próximo, né? A gente se conhece e tal. Então, nesses aspectos, a pessoa tá ligada do que eu tô falando e a pessoa que eu falo assim, que tem inveja ou que é o meu mal, não tenho certeza se assiste, né? Mas a pessoa que ajuda a combater essas pessoas desse naipe aí, assiste. Então, qualquer coisa que eu falar, que eu precisar atualizar assim, eu não preciso nem falar, porque a pessoa tá vendo. Mas é gente que quer fazer merda, tá ligado? Gente que quer meio que fazer mal pra gente de todas as formas aí. Coisa de justiça, coisa de querer me ferrar em todos os sentidos. Tipo, a pessoa acha que eu não tô sabendo, mas eu tô sabendo. Então, não sei se é inveja, não sei se é ódio ou é algum tipo de sentimento nesse aspecto. Mas é alguma coisa assim que a pessoa sente, né? Alguma coisa negativa. Talvez já até fez uma galinha preta, fez um boneco meu aí, com o meu rosto, tá alfinetando o boneco. Tá fazendo um voodoo do caralho pra me matar. Porque tá com inveja, mano. Inveja porque talvez o pessoal acompanha, né? Tipo, os vídeos. Tá lá vendo que o cara se safou de uma, safou de outra, escapou de outras coisas. Tá ligado? Tipo, parece besteira eu falar isso, mas tem sim, cara. Eu tô ligado que tem. Isso aí não é coisa que eu tô achando ou não tenho certeza. Eu tenho certeza porque me falaram. E aí vem de provém de habilidade de outras pessoas aí que eu conheço. Tanto, assim, pessoas que já tem formação e outras pessoas que eu conheço que também falaram. No caso, são duas pessoas que me avisaram, né? Uma mexe com coisas de justiça, então... Por coincidência, a pessoa foi pesquisar alguém aí e tá meio que bolando um negócio aí. E parece que é essa pessoa. E por coincidência, outra pessoa me disse, só que não através dessas coisas, né? Se tá querendo jogar macumba, pode jogar que o santo aqui é forte e até agora eu não morri. Então, pode mandar mais aí que se você acredita que o inferno e o céu existem, é você mesmo que cria eles. Demorou? Então, tome cuidado porque o Lucifer vai tá atrás de você. Se caso você estiver fazendo alguma coisa de errado. E aquela história, eu acredito que ele não tem culpa de nada. Você que tem culpa. Ele só vai te levar lá pra aquele lugar lá, né? E vai ser o seu carcereiro. Então, toma cuidado aí com sua invejinha aí. E vai ser o seu carcereiro.